Oi e aí gurizada como é que cês tão bom dia boa tarde boa noite tudo certo eu por cá quinze para dez da manhã pingando só meu amigo ó o fogo ó o fogo chama para você que não é inscrito no nosso canal vem fazer parte da nossa família né curtir comentar compartilhar se inscrever e ativar as notificações e nos seguir na rede social positiva é eu por cá mesmo negócio de china blogs tá bom já afetamos descarregamento e ó 46 mil não deu nenhuma hora cheguei 9 e 5 e 9 9 e 25 não que hora que eu cheguei deixa eu ver aqui cheguei é 9 55 8 e 55 saindo aqui 9 e 45 50 minutos para descarregar 46 mil tá doido um suador um suador uma choradeira que eu tô uma ardência nos olhos calma gurizada não sei droga tá é porque ali o caminhão fica bem do ladinho da onde está o chaminé do forno que é para esquentar uma viagem meu deus do céu cara entra entra fumaça aquela fumaça erbida o cara veio o sinal acho que vão tomar um gole eu acho pelo sinal que fez ali sei lá é fez sinal de tomar uma coca cerveja cachaça velho barreira sei lá mas vão tomar um velho barreira né é daí que eu falei tava encostei o caminhão bem do lado encostei não né sempre encosta ali não tem outro lugar eles carregam na lateral do aviado e no meio do aviado aí fica vindo aquela fumaçona do forno para dentro do caminhão cara meu deus do céu quantia que arde o zóio cara aquela fumaça ardida sabe o cruzado ardida 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 tô com meus zóio lagrimejando e ardendo cara deve tá até vermelho meu deus do céu cara não é que pode estamos aí sabadão né sabadão sabadão de manhã no caos hoje duas viagens semana toda uma viagem segunda é sexta uma viagem meio dia uma hora duas horas chegando em casa onze e meia aí hoje que é sábado que o cara devia chegar cedo o cara vai chegar tarde vai fazer o que né tarde não porque vou carregar de novo aqui para o verê né já tô aqui no verê vou para lá carrega e vem para cá no verê né vamos ver para carregar meio dia vamos ver se não vai adiantar às vezes se adiantar dá boa pegar as onze e meia sai de lá meio dia uma e meia tá no aviado sai de lá as onze e meia quatro e meia cinquenta e no coronel já vai o dia vai o dia tá doido podia ser só essa aqui no verê né daí eu tava voltando embora já pensou ai era show 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 mas que nada vamos que vamos aí gurizada vamos que vamos arrochar o vermelhão cara que ardência nos meus olhos não tô com os olhos não tá assim os olhos tão meio vermelho só não vai aparecer na câmera aí vai tá me ardendo cara tá vermelho nos olhos ó meu deus do céu puta doido fumacinha velha ardida do caramba a vai aonde veinho chapéu ordece tá dando uma caminhada a regatona de bode burling aí tá veinho tá dando uma caminhada aí eu tô valendo desentrevando os ossos choveu 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 e agora deu um sol tempo doido esse campanha é doido tá bom vamos que vamos então aí naquele pique naquele modelo arrochar em busca do coronel vai venda sem muita coisa pra gravar sem muito conteúdo somente aí mesmo a estrada tá bom ai eu quero mandar um salve pra minha mãezinha é vídeo eu tinha comentado que quem quisesse um salve era pra comentar nos comentários comentar nos comentários aí deu boa me desce um salve só a mãe comentou né galera outra galera aí não comentou nada ainda hein acredito ainda ninguém comentou mais nada só a mãe por enquanto só vai ser a mãe né aqueles que te apoiam são só seus pais mesmo amizades você não tem é raro os amigos raro 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 tá bom gurizada os amigos vão vir só depois que nós tivermos um canal lá bem grandão uns 2 milhões aí eu vou ter amigo aí vocês vão ver aí enquanto eu não chegar lá eu não tenho amigo é desse jeito nesse modelo tá bom ninguém ninguém inveja o humilde o pobre o mais classe média né ninguém inveja ninguém quer tá perto mas vai você ficar um pouquinho rico pra você ver aí a galera cai em cima esse carnicento velho é banda urubu né você tá doido tá bom então tá bom vamos que vai ai 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 é ruim que a minha gente não tem o que gravar a minha gente não sabe o que vai lá não sabe o que diz hein olha a casinha vai ficar da ura vai ficar chique do modelo opa ó esse barulhinho aí não sei se dá pra ouvir no vídeo hein é o grupo do incubatório alguma coisa eu já quero encarregar sabadão eles ficam meio louco querendo adiantar a carrada querendo adiantar as carradas querendo adiantar as carradas hoje hoje é pra me carregar 9 horas adiantaram pra as 7h30 depois adiantaram pra as 7h10 o povo é doido agora é 9h48 9h48 11h tá lá tá da boa pra não almoçar lá no incubatório ficar suave dar uma olhada na na internet depois carregar ou não também né errou tem um ódio quando eu vou fazer a a liberação da reduzida aqui botar pra simples que daí ela ela entendeu troia meu zuleio se não for bem certinho no tempo não dá pra se botar botar do mercedes que é redução a ar é é complicado tem que tirar a marcha e pôr de novo tem que tirar a marcha tem que tirar a piscina ali com certeza pelo morão e pelo estilo da casa humildade tem um celtinho na garaca é desse jeito vamos bora bora oita que essa nevada só faz cagada ó Deus livre já estão na segunda demanda da mudança quando eu passei eles estavam carregando a primeira tá me enlonando agora já tá já tá na segunda Ola, jogão! Aquele gás ali ajuda numa viária. Agora me pergunta qual. Mas ele ajuda em alguma viária a descarregar. Ele é doidinha ali. Gente boa. Eu acho que até lá no que eu fui. Não sei se eu nem me lembro. É tanta viária, é tanta gente que a gente esquece. O povo. Chama, gorilada. Bora. O carro do horário, o carro da produção já tá na pista novamente de novo. Pra nós botar aqui antes de acordo ali em busca do verê. Ó, agora que eu vim. Não dá pra ver mais a cidade. Plantaram cana aí pras cachaças. Que dava pra ver a cidade antes. Agora a cana já tá alta. Tem a cachaçaria ali, né? Ó o Shakespeare. Agora o Shakespeare tudo fechado, ó. Fechado a entrada do Shakespeare. Ó o portão. Ah, o doente tá aberto. Tá bom? Vamos botar aqui antes de acordo conforme é pra ser. De acordo como é que é pra é. Tá bom? Esqueci de gravar saindo depois de lá pra cá. E daí chegamos ali no incubatório. E fui almoçar e fomos empurrar a caminhoneta do capo aqui. Não tava de novo engatando a ré. Só pra frente. Depois eu não queria mais nem engatar pra frente. Meu Deus, até que daí foi embora. Não puxou hoje. A caminhoneta vive se incomodando com esse negócio de engatar a ré aí. Tu é doido. E nós já tamo aí. Vai pra carregar meio dia. Carreguei a mãozinha. Meio, porém. Saí uns 11 e 15 de lá. Sobremesa já tá na mão. Mama mel. Mana mel. Tá bom? Uma doce. Uma delícia de sabor. Doce de amendoim. Paçoca. Tá bom? E nós vai botar de acordo. Naquele jeito. Devagar ou atina a serra no graz. Vamos se hidratar um pouquinho aqui. Como é bom tomar uma aguinha, né, gurizada? Ó, ó. E essa vai, Diz? Ah, tu é doido? Dependia a serra aqui. Ando uma boa, juzbô numa boa. Vou desdorcer agora pra não dar direitos doutorais, né? Um flashback é da hora, gurizada. Aí o chofer fica doido. É, gurizada. Vamos ali, então. Não é o que passa, né? Os guris aí. Vou botar quente aí, tá bom? Descer devagar, né? Como eu falei. Serrinha do Braz aí que tá... Não sei mais. Não deu mais nada, graças a Deus. Não deu mais nenhum incidente, hein? Mas é liso o trem, viu? O trem é liso. O São Pedro hoje tá bem doidão. Um pouco ele manda um sol. Ó. Céu azulado. Um pouco ele manda chuva. Céu nublado. São Pedro hoje, não sei, viu? Tá bem doidão. Cê tá doido. Vamos que vamos aí, gurizada. Chama pequena que na grandona foi muito. Não sei porquê. Eu sempre fico meio bodendo falando o contrário dessa frase. Babacão louco da cachorra. Ai, supercorreiro. Tchau, 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 tchau. Isso, tchau, tchau. Maior 1 cliente. Satisfeito, hein? Um sabadão que Que se encerra Vai ter um rio Um rio aqui embaixo Liso que é uma preula Limo, puro limo Temos aqui mais um dia De trabalho, mais um sabadão Positivo Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vamos pegar a assinatura, agora é 2h40 da tarde Vamos arrochar Quando é 4h Nós estamos no Coronel Encerramos o dia de hoje Encerramos os trabalhos Sabadão é complicado Eu fui gravar lá e os caras já começaram a carregar As caixas, eu vim aqui para dentro e meia as anotação E se hidratar novamente Sabadão é complicado Sabadão duas viajadas Não é que é complicado Semana inteira só uma, sabadão duas Mas é osso Mas que nada, gurizada Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Até segunda, terça, quarta, quinta, sexta Não sei Quando nós vamos pôr a mão O vídeozão aí no ar Beleza? Fiquem todos com Deus E se eu postar esse vídeo hoje Um baita fim de semana E se eu postar esse vídeo na segunda-feira Então um bom início da semana O que o Pai do Seu abençoe e proteja e ilumine cada um Demorou? Nós estamos juntos aí E é nóis Espero que tenham gostado O vídeozão não ficou daquele jeito Não ficou daquele agrado Porque não tem muito o que gravar Mas é isso aí Beijo na bunda Até segunda Tchau